O Festival Aéreo Cabe inclusivamente de ter a confirmação por parte do seu Presidente da Câmara que é para continuar e esperemos, nós, Aeroclube e todo o público aqui presente, que os próximos festejos já sejam, portanto, na pista nova da Câmara Municipal de Cachal Branco. A pista de terra abatida irá dar lugar a uma, com melhores condições, que está a ser construída pela Câmara Municipal de Cachal Branco. Bem, logo de início o comprimento da pista, que é quase o dobro deste, permite a terragem e descolagem de aviões com muito mais porte, claro. Enquanto nós operamos aqui com os aviões até 1.600 kg de peso bruto de descolagem, a nova pista basta ser em cimento para poder suportar a terragem e descolagem de aviões de grande porte. E quando digo aviões de grande porte, digo mesmo aviões de charter que podem despejar aqui, sei lá, os nossos emigrantes ou qualquer carreira aérea dessas, pode operar depois de a pista estar devidamente certificada aqui em Cachal Branco. Para trás ficou também o processo que opôs o Aeroclube de Cachal Branco a António Abrunhosa, que reclamava a posse dos terrenos da pista desde 1999. O Sr. Presidente da Câmara conseguiu aquilo que não conseguiram sete juízes e um processo de milhares de páginas, que era um contendo que havia entre o proprietário dos terrenos e o Aeroclube de Castelo Branco, que acaba, acabou portanto, sem haver necessidade de mais intervenção judicial, com a intermediação do Sr. Presidente da Câmara junto do Dr. Abrunhosa e do AACCB e do Aeroclube de Castelo Branco. Neste momento posso garantir-lhe que brevemente passaremos para a pista nova, assim que ela esteja certificada e segundo as palavras e a promessa do Sr. Presidente da Câmara, que eu acredito, este ano ainda teremos a nova pista a funcionar e tudo leva a querer que nos princípios de 2013 ou fins deste ano ainda, a pista esteja certificada para permitir que nós possamos operar, portanto, na pista camarária. Obrigado. 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 Obrigado.